Aquilo que tipifica anos pra você, pra Deus, significa meia hora, um segundo. Eu tenho até um jaidão, eu digo assim, Deus demora pra fazer, pra fazer de repente. Pode ser de repente que aconteça o que você tá esperando. Ele na verdade não tá demorando, porque ele tem a hora certa, é você que não tá preparado pra receber. Então Deus tá falando assim, ó, a hora que você se posicionar no deserto, a hora que você se posicionar no deserto da solidão, da dor, do abandono, da aflição, e mesmo dentro do deserto você florescer, aí eu cumpro o desejo do seu coração. É que no deserto você quer ficar seco, você quer tomar três gotinhas cedo, três gotinhas de tarde, três de noite, não. Deus tá dizendo, no deserto você vai ter que florescer, vai ter que sair louvor, vai ter que sair línguas estranhas, vai ter que florescer. Passado alguns anos, aquela menina, ela teve o privilégio, o privilégio maior é o meu. Ela teve o privilégio de ver eu e a minha família servindo ao Senhor. Não vai dar pra contar detalhes da minha conversão, mas o que importa é que eu tô aqui. Ela teve o privilégio de ver eu transformada na presença de Cristo. Aquela menina que passou pela pedofilia, aquela menina que vendia o corpo por um preço tão barato, aquela prostituta, garota de programa, aquela moça endemoniada, porque na minha tenra idade, dos meus 16 para os 18 anos, a minha mãe fez um fechamento de corpo em mim, então eu não poderia ter relacionamento com homens, mas os demônios vinham se relacionar comigo à noite. Ei, eu era uma mulher totalmente atormentada, sem paz nenhuma, mas mesmo com todo esse tormento, o projeto de Deus continuava firme sobre a minha vida. Deus tá trazendo uma esperança pra mães aqui nessa noite. Não importa o tormento que os seus filhos estão vivendo, Deus tem um projeto de libertação para a vida dos mesmos. Eu entreguei a minha vida pra Jesus. Eu entreguei a minha vida pra Jesus. Nos dias difíceis, bêbada, seminua, arrebentada pelo pecado. Eu entro dentro da igreja evangélica, o pastor ora por mim, e quando o pastor ora por mim, na mesma hora, eu sou batizada com o Espírito Santo. Eu saí daquela igreja transformada. Eu já não cheirava pinga, eu já não cheirava cigarro. Ei, Deus está dizendo, o deserto vai ser o lugar de transformação. Eu já não cheirava pinga, eu já não cheirava cigarro, e a noite eu já estava no culto dando glória. Deus transformou a minha história. Deus transformou a história da minha mãe. Curou a minha mãe do câncer. E nós tivemos o privilégio, eu e minha mãe, meu filho, eu tenho um filho de 37 anos de idade. eu e minha mãe, eu tive o privilégio de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus me libertou da prostituição, das drogas. Passei por vários desertos da aflição dentro da casa do Senhor. É mentira daqueles que pregam o Evangelho, que depois que você vem para Cristo, nada de ruim acontece. É mentira. Você vai passar pela aflição sim. Você vai passar pela sequidão, pelo sol quente. Mas só que tem uma vantagem. As águas cristalinas de Deus que descem do céu, Ele vai acompanhar você o tempo todo dentro desse deserto. Não, o deserto Ele não te mata. O deserto vai fazer você sair mais forte, vai fazer você sair mais linda e mais firmada na presença dEle. Eu criei a minha mãe. E minha mãe tínhamos um vínculo muito grande. nós vivemos experiências incríveis na presença de Deus. Experiências maravilhosas. Minha mãe veio falecer no ano de 2017. Eu passei por alguns desertos financeiros, por alguns desertos de abandono, de vergonha, de dor, de fracasso. E no ano de 2017 Deus falou para mim eu posso tirar tudo de você. e eu falei, Deus, se o Senhor achar que eu suporto, pode. Se não for para mim passar vergonha, porque Deus não passa vergonha. Se não for para mim passar vergonha, pode. Eu gostava muito e até de vez em quando eu arrisco cantar aquele hino, né? Deus conhece sua escritura. A gente vai na igreja ver essas irmãs cantando, levantando a mão, profetizando, sapateando. Aí Deus vem e chacoala a escritura, quer desviar, quer parar, mas você não está dizendo que ele sabe o que está fazendo, que ele conhece a sua escritura, então aguenta firme. Porque a casa até pode ser fraca, mas se a escritura for boa, você aguenta. A minha mãe, eu chego em casa, minha mãe diz assim, filha, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei, ai mãe, sabe quando você está em uma prova atrás de outra prova? E aí a mãe chega e fala assim, eu tenho uma surpresa, eu falei, meu Deus, minha mãe vai entregar uma palavra de Deus para mim maravilhosa? E minha mãe disse assim, eu vou morrer. eu falei, mãe, eu estou em uma prova ao quadrado, estou em uma sequidão, perdendo tudo, passando vergonha, a senhora vem com essa conversa que vai morrer agora, não é hora de morrer. Ela disse, quando ela foi falar, porque quando Deus vai falar de perto, a gente dá uma disfarçada para me escutar, Eu dei uma disfarçada e saí. Minha mãe começa a passar mal. Eu trago ela até a cidade de Solucábil, eu moro em Moituvo, uma cidade que não tinha os recursos necessários para a minha mãe, eu trago ela até a Solucábil e quando o médico faz todos os exames necessários, ele diz assim, infelizmente, para a sua mãe não tem mais jeito. Ela está com metástase. O corpo dela está tomado de câncer. Eu pulo essa parte, mas eu quero explicar que nessa igreja, às vezes eu não falo essa parte porque passa, mas eu olhei para minha mãe e minha mãe disse para mim assim, não chore. Eu falei, mãe, Deus pode curar a senhora. Ela falou, eu não quero, eu quero que Deus cumpra o seu chamado. Eu preciso ir embora. Não é todo mundo que vai ver o seu chamado. Não é todo mundo que vai participar de você florescendo no deserto. Alguns vão morrer e alguns vão embora. Só que você não vai poder ficar chorando, você vai ter que suportar e ir em frente, caminhando. Não, eu queria estar pregando aqui e olhar para minha mãe e dizer, mãe, você viu que deu certo, ficou tudo bem, mas Deus falou, não, o que eu tenho para você não cabe a mãe na história. Você vai ter que aprender a ser totalmente dependente de mim. Ei, Deus está tirando algumas pessoas da sua vida para dizer, você vai ter que aprender a ser totalmente dependente de quem? Dele. Dele. Filha única, pastor. Filha única. Olhar para a mãe e a minha mãe disse assim, eu tive um sonho, filha, porque Deus não faz nada sem antes falar com você. Não, pode parar de largar a mão de ser sonsa, de ser sonsa. Ai, não sabia que eu ia passar por essa prova. Deus está avisando você florescendo no deserto. Já deu a dica, vem deserto aí. Já deu a dica. Não, é que a gente só olha no florescer, né? Florescendo, mas não esqueceu, vem deserto. não vai florescer no jardim, não vai florescer na praça da matriz, não vai florescer lá em Santos tomando uma água de coco, é no deserto. Sei que não. Aquele deserto, a minha mãe disse para mim assim, filha, eu vou morrer. Minha mãe conta o sonho dela, ela está subindo uma escada, se sente cansada, e o anjo que está acima da escada diz para ela assim, ela diz para aquele anjo, ai, eu vou descer e vou descansar e depois eu vou cuidar da minha filha. E aquele anjo se volta à minha mãe e diz assim, não, na sua filha, cuido eu. Você vem comigo. E a minha mãe morre.